Oi gente, eu sou a doutora Bruna, sou nutricionista aqui da Quantum Life e eu vim falar um pouquinho sobre as intolerâncias alimentares. As intolerâncias alimentares elas podem variar ao longo da vida porque elas estão diretamente relacionadas ao nosso sistema imunológico. Por algum motivo, nosso corpo começa a interpretar certas moléculas de alguns alimentos como agressores e começa a enviar células de defesa para tentar combater e conseguir proteger o nosso organismo daquilo que a gente está consumindo. Sintomas relacionados às intolerâncias alimentares nem sempre são sintomas digestivos, nem sempre a gente vai ficar com algum incômodo gástrico, mas pode gerar um estufamento abdominal, pode prender ou soltar o intestino, mas pode também dar dor de cabeça, pode fazer o cabelo cair, criar um pouco mais de acne, oleosidade de pele. A gente pode começar a ficar com dores articulares, pode piorar nossa qualidade do sono. Então as intolerâncias elas vão afetar o nosso corpo como um todo. Aqui na clínica a gente consegue fazer testes de intolerância alimentar e a gente consegue testar até 200 alimentos para facilitar muito mais a investigação e entender quais são os alimentos específicos que não estão fazendo bem para um indivíduo específico. As intolerâncias elas são completamente individuais, elas vão variar muito de pessoa para pessoa. Quando a gente investiga e faz um teste de intolerância alimentar, a gente abre uma porta muito grande para entender de fato o funcionamento do organismo de cada um e conseguir fazer um planejamento específico. Para a gente conseguir tratar intolerâncias alimentares, na verdade a gente precisa retirar um pouco aqueles alimentos da nossa rotina, do nosso dia a dia, porque se a gente não consumir esses alimentos a gente dá um descanso para o nosso sistema imunológico. Ele para de ficar, ele para de ser ativado o tempo todo e daí ele começa a ficar um pouco mais tranquilo e depois a gente pode reintroduzir esses alimentos com calma e com a ajuda de um profissional. Claro né, quando a gente tem um quadro muito específico de problema digestivo, um quadro muito específico de algum sintoma que parece que não melhora, não diminui, a gente consegue sim associar isso às intolerâncias alimentares e é muito importante fazer esse tipo de investigação porque se a gente continua consumindo esses alimentos, a gente continua fazendo o nosso corpo reagir de uma maneira negativa aquilo que a gente está comendo. Sempre o ideal é ter a ajuda de um profissional capacitado ali para conseguir solicitar o exame e para conseguir ler o exame com você. A leitura do exame ela parece um pouco simples, mas na verdade existem alguns detalhes e algumas coisas que a gente pode relacionar. Então fazendo isso aqui na clínica a gente consegue ter tudo isso junto, ter um acompanhamento, fazer um planejamento específico para o resultado do exame e ter uma melhora muito maior na nossa qualidade de vida e em todos os sintomas que podem estar incomodando um pouquinho.